Fala galera do Cano Análise, tudo bem com vocês? Bom, para quem assistiu os nossos vídeos anteriores, viu que eu mostrei para vocês uma avaliação completa do novo HR-V EX 2023. E agora chegou a hora de trazer para vocês a avaliação completa e detalhada do novo HR-V EX-L 2023. Então a gente vai mostrar aqui todos os detalhes, vamos falar de preços, as tecnologias e também o que ele se diferencia em relação à versão EX, visto que essa aqui é a topo de linha do modelo 100% aspirado. Se você gostar do meu vídeo, eu peço que você deixe seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho e bora para mais esse vídeo. Roda a vinheta! Bom pessoal, então esse aqui é o novo HR-V 2023 em seu modelo EX-L e logo de cara vocês já conseguem perceber o tanto que ele mudou em relação à geração passada, né? Temos uma nova frente, nova lateral, novo interior, nova lista de equipamentos. O carro ficou muito, muito bonito. Eu particularmente gostei do desenho, não sei vocês, deixem aí nos comentários também. E começando a nossa avaliação aqui pela frente, a gente já gravou aqui a versão EX também, para quem quiser conhecer vai ter um card ao final, é a versão de entrada e logo a gente vai trazer também o test drive para vocês com as impressões. Começando assim, falando sobre uma diferença em relação à EX que a gente mostrou aqui no canal, nessa unidade a gente vai ter o farol de neblina aqui embaixo, ele fica bem escondidinho, né? O farol de neblina em LED também. Não sei a capacidade de iluminação dele, porque a gente não testou à noite, mas fiquei curioso para saber, viu? Bom, vamos de frente a isso que a gente vai ter de diferença, tá? Vamos começar mostrando aqui os faróis. Os faróis são em full LED, temos luz de condução diurna em LED também e o pisca fica nessa região. Depois eu vou mostrar aceso lá no escuro para vocês verem também. Para-choque bem bonito, com essa grade em colmeia aqui na parte inferior. Na parte superior a grade já é um pouquinho diferente, tem o símbolo da Honda também, que contamos com o porta-placas. Ficou com a frente muito imponente esse carro. E aí, curtiram? Ó, capô também com uns vincos bacanas. Ali a gente tem o sistema do Honda Sense, né? As câmeras ali. Depois a gente vai falar sobre o que compõe o Honda Sense. Mas esse carro tem muita segurança também. Vindo aqui para a lateral dele, a gente tem essa protetorzinho aqui. Tem esse detalhe em plástico que percorre o veículo todo até lá atrás. As rodas aqui são aro 17 com pneus 215-60 freio a disco nas quatro rodas. Temos também uma boa altura em relação à caixa de roda, uma boa altura em relação ao solo. Tivemos mudanças também. Ele ficou um pouquinho mais baixo do que a geração passada, 20 milímetros. E também um pouco mais largo e comprido. Eu vou deixar para vocês as especificações aí na tela também. Vindo aqui para o retrovisor, contamos com retrovisor com seta integrada e também rebatimento. E retrovisores na cor do veículo. Aqui, maçaneta também é na cor do veículo, né? Essa maçaneta. Essa outra característica fica aqui no mesmo lugar ainda, né? A outra maçaneta traseira. Temos também uma grande diferença aqui na parte dos vidros, né? Olha como que mudou. Ficou bem menorzinho os vidros. Curti bastante, olha, ela de lado aqui. Lembra um pouquinho aquelas Porsches, né? Cayenne. Muito legal. Aí, parte superior dele aqui. Antena do tipo tubarão também. Antena Shark. Aqui a gente vai ter o aerofólio dele com o brake light aqui nessa região. Limpador traseiro. Aí, vindo aqui para a traseira, a gente também tem uma grande diferença, né? Além de todo o resto do veículo. Que é essa lanterna dele. Olha que lanterna bacana. Ela vem até essa outra ponta aqui. E é em LED, tá? Ela acende inteirinha aqui. Fica muito bonito. Já já eu mostro aceso para vocês. Porém, a gente tem o pisca incandescente e a iluminação de ré halógena. Temos a escrita HR-V. Na versão EXL, ele já ganha sensores de estacionamento traseiro, que não estavam presentes na EX. Aqui vamos ter também a câmera de ré. Caimento cupê. Muito bacana. Agora, o que a gente vai fazer? Primeiro, deixa eu mostrar esse detalhe no retrovisor do passageiro. E aí, aqui a gente tem a câmera do Lane Watch, que é como se fosse um sensor de ponto cego, tá? É uma câmera que quando você bate a seta ou aciona lá na chave de seta ele, você consegue ver lá na central multimídia a imagem dessa câmera que vai mostrar o ponto cego do veículo. Muito bacana também. Agora, vamos mostrar para vocês o sistema de iluminação dele. Vamos lá. Então, aqui a gente tem o sistema de luz de condução diurna em LED. Muito bonito. Diga-se de passagem. E aqui a gente tem o sistema de iluminação totalmente aceso. E como eu disse para vocês, em full LED aqui. Aqui, como vocês podem observar também, a gente tem um corte no farol. É a região do farol alto, tá? Então, quando a gente aciona o farol alto, ele fica aceso. Vou mostrar para vocês. Aí, olha. Com o farol alto acionado, ele fica dessa maneira aqui. Eu acho que ele poderia ficar assim, direto, hein? E vocês? Deixem aí nos comentários. E antes que eu esqueça de mostrar para vocês também, aqui a gente tem o farol de neblina em LED na parte inferior também. Sistema de pisco a lateral. E aqui a gente tem o sistema de iluminação traseiro com lanternas em LED, pisca incandescente e lâmpada de ré halógena. E olha que bonito que fica quando ele fica aceso, né? Traseira. Ficou muito show. O que vocês acharam? Deixem aí nos comentários. A iluminação da placa de licença também é por LED. Bom, aqui na versão EX-L a gente já conta com uma chave do tipo presencial e aqui 100% presencial. Para quem não entendeu o que eu estou dizendo, assista o vídeo da EX, que lá vocês vão ver que é a mesma chave, mas lá não é 100% presencial. Temos o símbolo da Honda aqui, com os detalhes em preto brilhante, travamento e destravamento do veículo e também a abertura do porta-malas. Detalhes em cromado aqui. Vou trancar ele aqui para vocês verem. Olha ali, recolhe os retrovisores. E aí, para fazer a abertura, só você colocar a mão aqui na maçaneta. Ele já libera. Se você quiser trancar, coloca aqui o dedo, contanto que a chave esteja por perto, obviamente, tá? E aí, vou mostrar o interior aqui. Esse aqui é o interior do HR-V EX-L 2023. Contando com bancos em couro, que é outra coisa que ele ganha em relação a EX, tá? E também temos ajuste aqui de altura, tudo manual, ajuste de distância. Vamos ter tapetes em carpete também. Dois pedais, visto que se trata de um veículo automático. Descanso a pé aqui também. A abertura do capô nessa região e também a abertura do bocal do combustível. Agora, vamos entrar aqui para mostrar o restante para vocês. Vamos lá. Bom, agora sim, a bordo do HR-V EX-L. Vamos começar aqui a avaliação interna dele. Mas, primeiro, vamos encostar aqui o botão. Apertou duas vezes. A chave, estando aqui dentro, ele já faz o acionamento dos instrumentos. Deixa eu baixar o ar, senão ele vai ligar no máximo. Vamos começar aqui mostrando o acabamento das portas. O acabamento aqui na parte superior é todo emborrachado. Então, soft touch aqui, de boa qualidade, inclusive. Aqui já vamos ter um acabamento que lembra um plástico, porém um plástico com uma leve borracha, tá? Essa é a impressão que eu tenho aqui. Temos aqui também detalhe em prata, que percorre, inclusive, quase que o veículo todo, esse detalhe. Muito bonito, inclusive. Sendo um dos diferenciais também na versão EX-L, porque a versão EX-L já tem aqui em uma outra cor. Vindo para a maçaneta, contamos com uma maçaneta prata também, travamento da porta aqui. Descendo, vamos ter os comandos elétricos do retrovisor e também a opção de rebatimento dos retrovisores. Você pode rebater eles automaticamente quando tranca o carro, ou destranca, ou por meio desse botão também. Aí você escolhe. Destravamento e travamento do veículo, travamento do vidro traseiro. E aqui, vidros elétricos nos quatro vidros com função One Touch e iluminados também. Muito bacana. Um descansa-braço em couro aqui também. O acabamento dessa região da porta já é plástico mesmo. Vamos ter aqui também um porta-objetos e porta-garrafas. Além da saída de som ali. Aí, vindo para cá, a gente conta com o porta-objetos aqui também, que cabe em minha mão inteira. Aqui temos regulagem de altura do faixa do farol. Botão para desligar o sensor de estacionamento. Aqui a gente tem o botão do Honda Sensing também, que depois a gente vai explicar como funciona cada sistema dele. E aqui, botão do controle de tração. Detalhe em prata aqui. Regulagem de luminosidade do painel também. Aqui temos uma coisa não muito comum na maioria dos veículos. A gente tem uma saída de ar direcional aqui. Olha lá, a aleta mexendo lá dentro, que legal. E como que funciona isso aqui? Dessa maneira ele fica totalmente fechado, não sai ar nenhum. Dessa maneira que ele sai ar somente por essa região. E se você girar aqui, ele sai ar somente aqui nessa região. Muito bacana isso também. E detalhe, em prata também. Aqui vamos ter aquele mesmo acabamento dessa região aqui. Então, um plástico, porém com uma leve borrachinha. E aqui o acabamento já é plasticão mesmo, plasticão duro. Aí tem também a central multimídia dele aqui, que conta com esse tubo, que muita gente não vai curtir. A minha pessoa não incomoda, mas eu sei que a maioria não vai curtir. O que pode ensejar aí um futuro facelift, eles tirarem isso aí. Saída de ar. A gente tem saída de ar aqui. Detalhes aqui em prata também. Ali também tem a opção de você fechar, que é muito bacana. Aí vamos ter aqui também o porta-luvas que desce suave. Ó, que bacana. Além de contar também com detalhe em prata aqui. E na outra porta, a mesma coisa. Aí aqui no centro, o central multimídia de 8 polegadas. Que daqui a pouco a gente fala sobre ela também. Vamos ter o botão do pisca-alerta aqui. O botão de partida aqui atrás. Que quando você pressiona ele, inclusive, muda de cor. Muito bonito. Ar-condicionado automático e digital de uma zona somente. O mesmo ar que está presente lá no Honda City. Aqui também temos tomadas USB, sendo que aqui é de dados. E essa aqui é somente para recarga. Tem bastante USB nesse carro. Detalhes em prata aqui também. Muito bonito. O câmbio é um automático CVT com simulação de 7 velocidades. Temos a opção de modo Sport aqui no câmbio também. E aletas para troca de marcha, sendo um diferencial da versão EXL também. Então, dá para trocar as marchas aqui. Enquanto no outro, não tem opção de troca de marcha. Vamos ter aqui dois porta-copos com a travinha aqui para você poder colocar algum copo menorzinho também. O botão Econ, que é onde você aciona o modo econômico dele. Botão do assistente de descida. Freio de estacionamento eletrônico com função Brake Hold. E como funciona isso aqui? Quando você faz uma parada em um sinaleiro, por exemplo, ou qualquer outra parada que você faça, você pode tirar o pé do freio que o carro não vai sair. Muito bacana. Ele fica com o freio acionado. Aí pisa um acelerador como se ele liberasse o freio automaticamente para você. Muito interessante. Aí vamos ter também o descansa-braço em couro com um porta-objetos aqui nessa região. E eu também esqueci de mostrar para vocês aqui. A gente tem um 12 volts aqui que fica escondido. E também uma iluminação. Estou deixando para vocês aí no vídeo para vocês verem. Tem uma iluminação nessa região aí muito bacana. Aqui no volante o HR-V conta com um volante muito bonito, inclusive. E nessa versão ele já é em couro. Da versão EXL não conta com couro. Temos regulagem aqui tanto de altura como de profundidade também. Além de contarmos aqui também com os comandos do som para aumentar e diminuir o volume. Comando de voz. Aqui a gente faz os comandos do computador de bordo que eu vou mostrar para vocês. Também passar faixas. Símbolo da Honda aqui em cromado. E aí desse outro lado aqui a gente tem os comandos do piloto automático que é adaptativo. Regulagem de distância do piloto automático. E aqui também vamos ter os comandos dos assistentes de faixa que a gente fala mais ao final. Aí como eu já tinha falado para vocês, a gente tem a borboleta aqui atrás, né? Os paddle shifts para troca de marcha. Não contamos com sensor de chuva, porém contamos com sensor de luz. Desse lado aqui da chave de seta a gente tem esse botãozinho que é o botão do Lane Watch. E o que seria esse Lane Watch? Ele tem a câmera ali no retrovisor que eu já mostrei para vocês. Então quando você aperta aquele botãozinho ou também bate seta no veículo, ele mostra a visão da câmera mostrando o ponto cego, porém é só do lado do passageiro, tá? Eu vou até desligar aqui, vou acionar a seta para vocês verem ali. Ele mostra, desligou a seta, ele volta. Bem interessante. Bom, aqui no painel do HR-20 a gente conta com um painel analógico e temos aqui um painel um pouco diferente também da versão EX que a gente mostrou aqui. E quando eu digo diferente, é mínimo. Se você ver o vídeo dos dois, você não vai nem perceber direito, mas aqui na posição do câmbio ele tem uma telinha do lado, então o outro não tem essa telinha, provavelmente para indicar a marcha que ele vai estar, tá? Então a gente tem isso aqui de diferença. E os detalhes em prata são o mesmo, conta giros desse lado, desse outro lado o velocímetro, posição do câmbio, né? Que eu já falei. Vamos ter aqui também informação de combustível, horário, o Honda Sensing aqui. Aqui o aviso de afivelamento de cinto dos passageiros, inclusive ele informa dos passageiros do banco traseiro, então se você estiver com alguma criança, por exemplo, ele afivelar o cinto e soltar, vai informar ali também, o que é bem bacana. Ele tem as informações de percurso, com o alcance, né? Que seria a autonomia, consumo médio, está dentro da concessionária, então não levem em conta esse consumo. Temos aqui também o indicador de economia, Trip A e Trip B, dá para resetar, quilometragem total, temperatura, aí você consegue resetar, como eu falei para vocês. Descendo aqui a gente tem o tempo de percurso, velocidade média, A e B, áudio desligado, informações de áudio, informações de telefone. Aqui, creio eu que seria uma espécie de espelhamento do GPS, porém com o CarPlay eu não consegui fazer, tá? Se alguém conseguir fazer com outro celular, eu não tenho outro para testar, mas ele não tem o GPS nativo, tá? O GPS é só por espelhamento. Os comandos do Honda Sense aqui, que você consegue verificar ele em funcionamento, os sensores, e pode inclusive ligar e desligar eles aqui. Como eu disse, no final do vídeo eu explico como que funciona. Aí temos aqui também as configurações do veículo, aí em configuração do veículo a gente tem a calibração do TPMS, que é a pressão dos pneus, configuração de assistência ao motorista, alerta de distância de colisão frontal, sinal sonoro de veículo à frente em modo ACC, configuração de atonação de saída de faixa, suspensão de aviso sonoro de permanência em faixa, ele conta com dois assistentes de faixas, tá? No final eu explico também, e você pode desligar ele se você quiser. Aí vamos ter aqui também configuração do painel de instrumento, selecionar idioma, ajustar mostrador de temperatura externa, zerar tempo de viagem A e B, ajustar volume do alarme, indicador de consumo de combustível, exibir curva a curva, que seria a questão provavelmente de um GPS, que eu não consegui conectar aqui, e lembrete do banco traseiro, para você não esquecer nada no banco, ele informa aqui no painel. Configuração do acesso keyless, modo de destravamento das portas, volume de alerta, localizar carro, alerta do acesso keyless, aí vamos ter também configurações de iluminação, acendimento automático, timer de luz interior, timer de auto desligamento do farol, farol automático com limpador de parabrisa ligado, configurações de portas, travamento automático das portas, destravamento automático, modo de destravamento chave e remoto, travamento automático ao sair, alerta de travamento sem chave, controle remoto sem chave dos vidros elétricos, rebatimento automático dos retrovisores e voltar. Então tem muita configuração, configuração e também podemos reajustar aqui os padrões de fábrica. Aqui a gente também tem esse botão, que seria o personalizar aqui, e no personalizar a gente pode colocar o que quer que seja exibido, as informações, aí você não precisa deixar menus desnecessários, digamos assim. E aqui você também pode desligar a tela, e ver as informações aqui do veículo. E é isso que a gente vai ter nesse painel aqui. Bom, aqui no vídeo da central multimídia, eu vou deixar para vocês a central multimídia da versão EX, que é a mesma que essa aqui, com as mesmas funções, inclusive, então vocês não vão perder nada, tá? A câmera de ré também é a mesma, então eu vou mostrar de lá para vocês, beleza? Essa aqui é a central multimídia do novo HR-V, uma central multimídia de 8 polegadas, a mesma que equipa o Honda New City, que já tem a avaliação de todas as versões no canal para vocês também, para quem quiser conferir. Temos Android Auto e Apple CarPlay sem fio, rádio AM, FM, USB e iPod, e também áudio Bluetooth. É uma central multimídia aqui bem básica, tá? Ela tem as funções, digamos, necessárias, mas não temos comandos do veículo aqui, tá? E a central também, ela é bem rápida, ó, bem responsiva ao toque, tá? Então só clicou aqui, já vem o comando na hora. Desse lado a gente tem o botão Home, botão de retorno, que é a luminosidade, que eu posso alterar ou deixar também off ali, posso desligar. E vamos ter idioma, português, espanhol e inglês, configurações do Bluetooth, para você poder parear um, lista de dispositivos, os aparelhos que estão pareados, configurações de áudio com graves, agudos e volume sensível à velocidade. Então, de acordo com a velocidade do veículo, ele pode aumentar o volume para você, compensando o ruído. E uma coisa que eu tenho para dizer aqui, que eu não gosto muito, é o fato dele não ter configurações de médio, só temos do agudo. E temos a equalização aqui também, que você tem as pré-definições. Pode trocar também. Aqui a gente tem o ajuste de posição do som também. O som desse carro também ficou muito bacana. Eu vou ver se disponibilizo para vocês lá, na nossa rede social também. sigam a gente lá, a primeira que está aparecendo aí embaixo. Temos aqui também configurações de volume, configurações da tela, para poder aumentar o brilho também. Vamos colocar no máximo. Eu gosto sempre no máximo, que é o brilho. Configurações de relógio, Wi-Fi, para você poder conectar. Câmera de ré. A câmera de ré daqui a pouco, eu mostro para vocês como que ela funciona. Tem linhas dinâmicas também, opção de linhas fixas, você pode programar aqui como que você quer. configurações do Lane Watch, que é aquela setinha que você bate aqui, e mostra a câmera de ponto cego ali. Informações do sistema, o RDS, licença de código aberto, e redefinição de fábrica. Então, central multimídia aqui, com o necessário, porém, poderiam ter configurações, do veículo aqui também, mas ela é uma central multimídia, que acaba aí, podendo equipar qualquer veículo Honda, digamos assim, que eles queiram colocar. E aí, eu vou dar partida aqui, para mostrar para vocês, a câmera de ré também. Ó, isso aqui é a imagem da câmera de ré, então, linhas dinâmicas, eu virei o volante aqui, ele mostra onde o carro vai entrar, eu acho isso aqui bem útil. que a gente também pode alterar a visão, e ele continua no modo dinâmico, somente essa visão, que não vai ser dinâmica, como se fosse uma vista mic por cima. E a qualidade de imagem da câmera, também é muito boa. Aí, aqui na central multimídia, a única diferença que a gente vai ter, em relação à versão EX, é que aqui ele mostra, o aviso dos sensores de estacionamento, a EX não conta, e aqui ele mostra, inclusive, você vai aproximando, ele muda a cor, para chamar a sua atenção também. Aqui na parte superior, contamos com alças de teto, para todos os ocupantes também, o parasol aqui, conta com espelho, e iluminação halógena, sendo que a iluminação, isso também está presente, a partir da versão EX-L, aqui para o passageiro também, é a mesma coisa, com iluminação, e aqui no centro, temos iluminação por LED, no paflom, poderiam ter colocado LED em tudo, mas colocaram só aqui. E aqui, nessa versão também, ganhamos o retrovisor eletrocrópico. Bom, vou mostrar para vocês aqui, o espaço traseiro também, então a abertura, ali naquela região, aí vamos ter aqui, apoio de cabeça, e cinto de três pontos, para todos os ocupantes, Isofix, e top tether também. O cinto, do passageiro do meio, fica ali naquela região, você tem que pegar ele, e é de três pontos, tá? E vamos ter aqui também, ó, um descansa braço, que também, começa a vir na versão EX-L, tá? A EX não tem, com porta-copos também, muito bacana. Vindo aqui para a porta, o acabamento em relação à geração passada, perdeu aquele couro, Então, temos um acabamento em plástico, aqui ele tem um plástico, um pouquinho de borracha, parece, tá? A impressão que a gente tem aqui. Maçaneta prata também, travamento da porta, porta-copos, vidro elétrico traseiro, com função One Touch, temos aqui também, um descansa braço em couro, e a saída de som. Vamos entrar aqui, para mostrar o espaço para vocês. regulado para mim, que possui um i72, esse aqui é o resultado, então sobra muito espaço aqui, eu vou bem confortável, nesse carro. E aqui a gente vai ter também, como diferença em relação à versão EX, vamos ter o porta-revistas no banco do motorista, com um, talvez um porta-celular, um outro porta-objetos aqui, né? E do outro lado, a gente tem a mesma coisa, tá? Na versão EX, a gente só vai ter desse lado aqui, não vamos ter desse lado. Temos saída de ar, para os passageiros do banco traseiro, e também tomadas de recarga USB, convencional ali. Além do porta-objetos. Túnel central dele, bem pouco elevado. Aí aqui na parte superior, contamos com alças de teto, para todos os ocupantes, e os ocupantes do banco traseiro, ainda contam com esse, ganchinho aqui também, para te pendurar alguma coisa. Iluminação por LED, aqui no Paflon. Bom, assim como na versão EX, uma coisa que piorou, na minha opinião também, foi com relação, ao banco aqui. O banco central, ele acaba ficando, para quem vai aqui no meio, acaba ficando muito alto, e ele é bem apertado, tá? Então, fica um carro aí, digamos que para quatro pessoas, com conforto. Homologado para cinco, carrega cinco, carrega. Mais conforto, quatro. inclusive a cabeça, aqui no banco do meio, acaba raspando, tá? Nos outros bancos, você não tem esse problema, só no banco do meio. E essa aqui, é a visão de quem vai no banco de trás. Aqui no porta-malas, o HR-V também teve uma mudança, ele contava antigamente, com 437 litros de capacidade, agora temos 354 litros, então um pouquinho menor, tá? Porém, ele conta aqui, com iluminação por LED, nos dois lados. A disposição do porta-malas também é boa, temos bancos bipartidos, depois eu mostro eles tombados para vocês, o acabamento aqui do porta-malas também é bem bacana, e aí você pode dobrar aqui também, ter acesso ao step, que é do tipo temporário, e aqui a gente vai ter também as chaves dele, para você poder rebocar também, chave de roda, e nesse lado, o triângulo. E aqui também não temos pintura, mas como fica tudo escondido, não vai fazer diferença nenhuma também. Ah, uma coisa legal de se dizer também, é que o macaco dele, fica aqui, aqui atrás, fica escondido nessa capa, olha que legal, muito bacana essa ideia da Honda aqui. Aí aqui temos o tampão dele também, e o restante do acabamento, na parte superior, com a alça para o fechamento também. Aproveitando que a gente vai tombar o banco aqui, mostrar para vocês também, uma tecnologia interessante, que a Honda colocou nesse carro, ela já estava presente no seat, reparem o banco dele aqui, ele vem para frente, quando você tomba o banco aqui, ampliando o espaço também, muito bacana. Do outro lado também, é a mesma coisa, vamos tombar lá, e aí, tomba aqui também, mesmo esquema, olha lá, que bacana. E esse aqui, é o espaço com os bancos tombados, aguenta aí, que eu também vou mostrar, uma outra tecnologia, que a gente tem aqui. E o espaço do porta-malas, com os bancos tombados, então fica bem amplo ali. Olha, a outra coisa que eu falei, que ia mostrar isso aqui, então a gente vai subir ele de volta, e aqui, se a gente levantar o banco, ele tem essa trava aqui, que você desce, e aí o banco fica dessa maneira, você pode carregar alguma coisa, dá para subir o outro também, aí subindo o outro, aqui também, olha, como que fica o espaço aqui também, muito bacana, no motor Honda HR-V, perde aquele motor 1.8 aspirado, e VTEC que ele possuía, e agora passa a contar com o motor 1.5, também aspirado, e VTEC, com injeção direta de combustível, que rende 126 cavalos de potência, em ambos os combustíveis, a 6.200 RPM, e o torque é de 15,5 kgfm, na gasolina, e 15,8 no etanol, a 4.600 RPM. O seu 0 a 100 e velocidade máxima, não foram divulgadas, mas de acordo com alguns testes, de alguns canais aí, seu 0 a 100 seria de 11,8 segundos, muito próximo, da geração passada também, ele conta com 14 cavalos a menos, do que o 1.8, também 1,9 kgfm de torque, a menos, então temos isso aí, como uma grande diferença, porém, a performance, ao que parece, se mantém a mesma, a gente vai ver no test drive também, assim que disponível para vocês. Uma coisa interessante para se dizer aqui, na região do motor, é que ele não conta com pintura, na parte interna, o que não vai fazer diferença, para a maioria das pessoas, ao menos que você vá expor o carro assim. E aqui a gente tem, a alcinha dele, visto que não temos alça pantográfica, e também, contamos com a manta acústica. Aqui a gente tem as informações de consumo, de acordo com o Inmetro, então ele faz 12,7 km por litro, na gasolina na cidade, e 13,9 na estrada. O consumo também melhorou, em relação à geração passada. Bom, como diferenças da versão EXL, em relação à EX, além das coisas que eu já falei anteriormente, aí durante todo o vídeo, a gente também vai ter aqui, dois tweeters a mais, vamos ter também, a alavanca de câmbio, revestida em couro. Então, se você assistiu o nosso vídeo, até o final, você com certeza já sabe, aí todas as diferenças, e sabe qual escolher. E se você ficou na dúvida ainda, dê uma olhada no nosso vídeo, da versão EX, que vai ter um card ao final. bom, eu particularmente gostei bastante do carro, gostei do seu novo desenho também, seu novo interior, o carro ficou bem mais bonito, na minha opinião. Infelizmente, ele acabou piorando na sua litragem de porta-malas, você não entendiu por que a Honda fez isso, poderiam ter mantido o porta-malas, visto que o carro está até maior do que antes, porém, reduziram ali, infelizmente. Outra coisa que a princípio, eu também achei que piorou, foi com relação à motorização, que a gente tinha um motor 1.8 com 140 cavalos, e agora tem esse 1.5 com 126 cavalos, e injeção direta de combustível, porém, alguns canais que testaram, viram que a diferença não é tão grande assim, outros canais entretanto, já tiveram diferenças maiores, então, eu vou fazer o teste drive ainda, vai ter um vídeo separado disso aí, e aí eu posso emitir uma opinião com relação a isso. Mas, ele evoluiu em design, economia e segurança. Falando em segurança, temos seis airbags, sendo dois frontais, dois laterais e dois de cortina, freio a disco nas quatro rodas, com ABS e EVD, controle de tração, controle de estabilidade, assistente de partida em rampa, assistente de descida, e alerta de frenagem de emergência, então, se você pisar com tudo no freio, dispara o piscareta, informando aos outros motoristas, que você está passando por uma situação de emergência. Também contamos com o Lane Watch, que é aquele sistema de câmera não retrovisor, do passageiro, que mostra o ponto cego também, é um sistema muito útil, além do conjunto de sistemas de segurança, do Honda Sensing, que eu vou falar para vocês aí, cada um deles, e como eles funcionam também. A gente tem o ACC, piloto automático adaptativo, que acelera e freia o veículo, para você automaticamente, então você está dirigindo ali com a velocidade pré-programada, entrou um carro na frente, ele freia, o carro saiu da frente, ele acelera, volta para a velocidade programada, ou se você também der seta, ele vai acelerar. A gente vai mostrar isso no vídeo de test drive, assim como os outros sistemas, que eu vou falar para vocês aqui também. E é importante dizer que o ACC dele, conta com função de parada total também, como se fosse um stop and go, então ele vai até zero, no test drive a gente vai testar isso aí. Temos também o LQAS, que é o sistema de permanência em faixas, que mantém o veículo centralizado ali, entre as faixas também, um outro sistema de segurança interessante. E também temos o RDM, que é o sistema para mitigação de evasão de pista, que quando você for sair da faixa ali, ele vai te puxar de volta também, auxiliando você. Temos também o CMBS, que é o sistema de frenagem para mitigação de colisão, então se ele verificar que está na iminência de uma colisão, ele vai disparar um aviso sonoro para você, e caso você não tome nenhuma atitude, ele vai armar os freios automaticamente para você, podendo evitar a colisão, ou pelo menos reduzir os danos. E temos também o AHB, que é o ajuste automático de farol, então ele funciona como um assistente de farol auto automático. Se ele verificar que não tem nenhum veículo à sua frente, ele arma o farol auto automático na estrada. Para você verificou que tem um veículo vindo na posição contrária, ou à frente e vai ofuscar, ele corta o farol auto também automaticamente, então ajuda você nesse quesito também, é um sistema muito interessante. O HR-V XL é vendido a partir de R$149.900, podendo sofrer variação de preço, de acordo com a cor que você escolhe. E pelo preço que ele custa, acho que ele ficou devendo motorização turbo, em todas as versões, e também sensor de estacionamento dianteiro. E aí, o que você achou do HR-V? Deixe aí nos comentários. Lembrando que se vocês estão procurando o seu Honda Zero Kilometro, entre em contato com o pessoal da Honda Lagosan, vou deixar o telefone de contato deles na descrição, os parceiros do canal aí, permitiram que a gente gravasse. O meu muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo, a você que deixou o seu like, se inscreveu no canal, a você que também compartilhou o vídeo, deixou um comentário, dessa maneira você ajudou o nosso canal a crescer, quanto mais o canal crescer, mais veículos eu consigo trazer para vocês aqui também. Um forte abraço, galera, e até o próximo vídeo.